E aí 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 Não é com você que eu quero falar não, não é com a Mariana Tomás, falta de educação Você avisou a turma que eu tô aqui? Por que você me trata tão mal, hein? Tem medo? Escuta aqui, se você não Vou chamar a tua irmã, eu vou meter o dedo nessa Campainha aqui, entendeu? E não vou tirar mais o dedo daqui Espera, que coisa, Tomás Escuta aqui, ô menina Eu cansei de tentar te convencer De que esse teu jogo não vai levar nada Eu já cansei Eu te acho muito bonitinha Muito inteligente, muito engraçadinha Essas coisas todas E acho até que Se a Mariana não existisse Quem sabe Porque nada é impossível, né? Mas vê se põe uma coisa na cabeça Com a Mariana na jogada Você não tem chance nenhuma Entendeu? E tem outra coisa Aquela tua amiga A Renata Eu vou levar um papo muito sério com ela, viu? Isso não vai ficar assim, não Você tá interessado nela, é? Eu não me interesso por vigarista Vai chamar do irmão, vai? Duvido que ela venha Não, mas se ela não vier eu vou entrar Tchã Você é competente maluca, né menina? Sabe que você merecia uma boa de uma surra, sabia? Se você me desse a surra até que eu não ia me importar Eu acho que a tua família não sabe o tipo de garota que você é, né? Ah, é? E que tipo de garota que você é, hein? Você quer por favor chamar a tua irmã? Por favor? Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Porque não eu O senhor tá gostando de lá, Tio Romulo? Ah, o senhor Bruno é uma pessoa muito boa Tá vendo? Melhor o senhor trabalhar com ele do que lá no restaurante O importante é a gente gostar do que a gente faz, Dona Judite E tentar fazer o melhor que a gente pode, né? A senhora, por exemplo A senhora faz esses salgadinhos, essas empadas aqui Com tanta dedicação, com tanto afim Com tanto amor mesmo Que é por isso que eles saem tão gostosos, né? Por isso Também o senhor dá tanta força pra gente Eu chego a me sentir orgulhosa do meu ofício A senhora tem mãos abençoadas E não é só pra fazer bolinho e croquete, não Sabia? O que é que o senhor tá dizendo isso? Boa noite, hein? Oi, boa noite Chegou o ganancioso pretendente Ih, sem essa, Tio Romulo Ué, eu disse alguma inverdade por acaso? Olha, se é uma censura eu não aceito, tá? Eu acho que a ambição não dê feito, não A ambição é ter uma qualidade muito positiva Se o cara não é ambicioso na vida Ele afunda, não vence Fica parado na metade do caminho Não, é a ambição que dá força Que te joga pra cima Te ajuda a vencer essa luta de foice que é isso aqui Bom, desde que o cara aí não tenha que enganar os outros Pra conseguir o que ele deseja, né? Nem que o cara tenha que Que abusar da boa-fé dos sentimentos das outras pessoas Porque é imperdoável o que você está fazendo com essa moça É imperdoável Abusando de uma moça simples, sem malícia É imperdoável O senhor hoje, hein, Tio Romulo Essa moça tá apaixonada, senhor Gustavo Essa moça nunca amou Nunca foi amada E o senhor não para um minuto, um segundo sequer Pra pensar no mal que o senhor está fazendo a ela Uma moça simples, de boa-fé Que o senhor continua enganando, mentindo pra ela E que foi se apaixonar exatamente por uma pessoa Ambiciosa, gananciosa e sem caráter E peraí, sem caráter não Sem caráter sim Quem mente Quem engana uma pessoa simples e boa, sem malícia Como ela, que está acreditando que o seu sentimento é sincero e verdadeiro Quem abusa disso, é sem caráter Agora, o senhor ainda tem tempo de voltar atrás Ou então, o senhor será castigado Nunca viu Tio Romulo assim E eu, Dona Judite E eu Pensa um pouco Aceita os conselhos dele, seu Gustavo Deixa eles em paz Eu caso com ela O tempo